E fala aí galera, aqui quem falar com vocês é o Isidoro, pra voltar né, a fazer vídeos aqui no Bear Gameplay, eu já tomo mó tempão só com lives e lives, e não era pra acontecer isso, tá, fica aqui parado então, eu decidi trazer um game aqui muito maneiro que vocês viram aí antes né, que é o Harry Potter anos 5 e 7, Lego Harry Potter, e eu gosto muito de jogos de Lego, então por isso eu decidi trazer esse aqui, ah mas Isidoro, por que se não começou com o mais famoso tipo Marvel ou Batman, vocês já vão entender o porquê, e eu acho que eu não botei legenda. Ah não, é verdade, essa época que não tinha falas ainda. Isso aí vocês conseguem entender só por normal. Eita, ele já lança magia aqui. E olha lá, maneirão. E assim, esse Harry Potter aqui eu comprei ele na Play Store, ele custou, acho que foi 17 reais que custou mais ou menos, mortal, acho que foi mais ou menos isso, ah eu troco assim né, ele não bate não, tem que trocar, eu tenho que entender mais ou menos como funciona a mecânica do Lego aqui, dinheiro, eu gosto, tipo galera eu sou muito viciado em jogos de Lego, sendo que assim, eu vou ser sincero, eu nunca dou muita sorte com as minhas séries aqui no canal, sempre dão poucas views ou coisa parecida. Tá, caralho! Ah, bate assim, saquei com meu saco, esse aqui como eu disse antes é o Harry Potter anos 5 e... anos 5 e... cacete, anos 5 e 7. Tá, acho que aqui é o Harry. Hum, apenas pets. Tá, eu quero saber o que eu tenho que fazer, ah! Saquei! Aí, tipo, eu sou pilhado em jogos de Lego e tipo assim, mesmo que a série não dê muitas views, eu ainda assim vou fazer a série de Lego Harry Potter anos 5 e 7 e depois ainda vou fazer a do outro Harry Potter, que é a do anos 1, anos ó, dos anos 1 ao 4, né, no caso. Tá, não dá pra passar aqui. Tem um personagem ali dentro. Tá, nada aqui. Pegando o dinheirinho. Agora monta. Quase 10 mil, aqui dá pra abrir também que eu vi então. só dinheiro, tá bom? Só dinheiro, tá bom? Ah, maneiro. O Harry, ele é fraco, ele não consegue, essa aqui. Só pra deixar bem claro, galera, quando você vai fazer essas coisinhas aqui, você tem que segurar, tá? De falar que eu gostei do jogo, achei que a jogabilidade ia ser muito ruim pela questão de ser um Lego aqui. Mas pra falar a verdade pra vocês, a jogabilidade até que é bem boa. Até recomendo vocês a comprarem, quem puder comprar, é claro. Eita, cuzão. Me deixou pra trás, sério, hein? Tchau, tchau. 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 que vai tomar pau, filho. Então, olha só aqui. Aquela magia ali é pra matar os demônios. Esses demônios que vêm a gente tem que matar com aquela ali. Tem que falar que as cutscenes estão maneirando. Aí já o pessoal lá de Hogwarts, né? Chamando o Harry de volta. Por isso que eu falei que era melhor ter começado do primeiro. Mas não tem muita importância, não. Eita porra, esse eu não lembro, não. A Hermione. O pessoal já é antiguinho, hein, já. Então, galera, tá salvando aqui. Se tá salvando, no caso, a gente termina a missão. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no gostei, de ensinar esse vídeo aos favoritos. E assim, galera, eu queria pedir a vocês que vocês compartilhassem o máximo que vocês consigam aí esse meu vídeo pra chegar mais pessoas. E tipo assim, pra falar a verdade, ela não acabou a missão. A gente veio por aqui por cima. Então, parece que eu só tomei um troll do jogo. O jogo falou assim, vou trollar o Eric. Ele conseguiu me trollar bonito. Vamos fazendo as coisinhas aqui pra ganhar mais moedinhas, né. Vai te falar com essas moedinhas que tão uma miséria, hein. Magos... Bruxos podem viajar através de portais. Tá, mas calma aí. Deixa eu acabar de dar uma explorada aqui. explorada e pegar o din-din. E olha lá. Fica maneirão. Mas eu não entendi muito bem por que aconteceu aqui, mas... Vamos lá. Aí vai viajar daqui pra cá. Acredito eu que pra esse jogo os episódios não vão ser muito longos. Assim espero. E vocês não sabem o que eu pretendo, galera. Eu pretendo no futuro, quando eu terminar a série de Harry Potter, terminar mesmo a série anos 5 ao 7 e o primeiro também que eu comprei errado, eu pretendo comprar o... o... The Walking Dead, galera. Eu ia comprar ele agora, mas aí eu preferi... eu preferi eu preferi dar preferência ao Harry Potter. Pra mim ver como é que o jogo de Lego ia rodar e como é que ele ia ser recebido. Tá, a gente tem aquela fonte ali... Hum... Isso aqui, a gente tem que ir pro portão ali. Agora que vai começar as coisas complexas do Harry Potter, já que tem a ver com magia. Eu saber que com certeza teríamos algumas coisas mais... complexas. Porra, acertei o bagulho em mim. Quando tá certo o negócio em você mesmo é uma merda que fica mó tempão. Ali não tem como. Só que eu achei engraçado o que eu achei que teria aqui, mas não tem. Aqueles mini... mini kit. Que tipo assim, são 10 em cada fase. Olha lá, a mulher decepcionada porque eu destruí o copo. Ela vai botar outro copo. não, tá limpando. Já peguei o verdadeiro bruxo. True Wizard. Então, a gente conseguiu parar o fluxo de água. Deixa eu dar uma volta aqui rapidinho só pegar essas moedas. Eu gosto de jogo de lego, galera, porque jogo de lego além de ser um jogo engraçado, tipo assim, eu gosto da exploração, se é que vocês me entendem. Ah, muito obrigado. Eu acho, galera, que agora é o fim da fase. Ou vou tomar outra trollada. Então, eu vou esperar ver se realmente é o fim da fase. ? Eu vou pegar um o fim da fase. Sistema dela. um o fim da fase. Fácil. Eu vou pegar um o fim da fase. Fácil. 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 Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VALEU! A CIDADE NO BRASIL